E aí rapaziada, estamos de volta aqui com mais uma missão aqui na zona oeste do rio, na Airponguai, a missão aqui é libertar reféns, né, libertar reféns, a gente já fez essa, estamos no capítulo Lead Away, já fizemos três missões, né, então vamos ver se a gente tem alguma atualização para eles aqui, e nove estrelas ali, olho de gato, deixa eu ver se tem uma arma melhor para ela aqui, É, tem arma melhor, deixa eu ver se tem um colete aqui, né, colete, eu acho que ela está com o melhor colete que tem, Tá, vamos pegar um fuzilzão daquele lá, bonito, Ela está com um, esse aqui, então se a gente pegar um desse aqui, olha só que maravilha, hein, Isso aqui mata muito rápido, Eu acho que esse aqui vai ser melhor Colocar uma mira aqui para não ter erro Fechou, fechou, E a munição, munição, que era ali mesmo, E vamos equipar o pessoal com ele também, O estopa também, Eu acho que eu vou deixar o estopa, Com a doze, sabia? Deixar o estopa e o tapioca com a doze, Mandíbula, Já vem com ele, terrorista, Vou colocar também aqui o, O melhor, O brabo também, E o Morgan Freeman, E o Morgan Freeman, Então é isso, estão prontos, Nossa equipe de ataque, Vamos lá, Vamos salvar esses reféns aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hoje tem 6 aqui, hein, Polho de gato, Novato, Novato, China, E aqui é o Novato, E o Novato, O tapioca não entra nessa não? Vamos aí, Vamos puxar o tapioca para cá, Deixa eu colocar, Deixa eu colocar o tapioca aqui, Vamos lá, Vamos salvar esses, Os prisioneiros aqui na, Zona Oeste, Deixa eu colocar o tapioca aqui, Já cobri ali, Enquanto isso, Vem para cá e já faz a cobertura aqui, Isso aí, Essa 12 é muito boa, Essa 12 é isso, Que maravilha, Isso, Fica todo arrepiado, Vamos lá, Essa 12 é uma maravilha, Vamos ganhar no território, Vamos ganhar no território, Aqui está muito exposto, Acho que não compensa ir por ali não, Deixa o olho de gato só na cobertura, Vamos abrir um buraco nessa parede aqui, Vai lá novato, Dá uma cobertura ali ó, Isso aí, Vamos abrir para o novato abrir essa porta aqui, Vamos lá, Bom, aqui o terreno está ganho, Vamos lá capioca, Vamos lá capioca, Vamos ver aqui atrás, Essa região aqui atrás ó, Também está limpo, Está limpo, A casa está ganha já em, Casa está ganha, O negócio é aqui agora ó, Vamos lá o olho de gato, Vamos lá capioca, Vamos lá capioca cobrir ela aqui, Usa o spy aí, Opa olha aí ó, Ó, Vamos lá capioca, Vamos abrir a porta, Com educação, Isso aí, Matou o terrorista, Maravilha hein, Rapidinho, Dois minutos de operação, A gente limpou tudo, Então vamos lá, Pessoal se inscreva no canal, Deixe seu like, Compartilhe, Tamo junto e até o próximo.